Meu filho, como é seu nome? Me diga que você sempre tá aqui nessa praça e hoje eu digo, vou lhe conhecer, viu? Hoje eu vim, foi seis horas da manhã, pra não perder o horário. Por que é que você sempre tá por aqui aí, escorado nesse negócio? E me diga aí, como é seu nome, vá? Meu nome é Zé. Gostei, gostei do seu nome. Seu nome é até bonito, viu? Mas é Zé do quê? Não tem sobrenome não, é? Zé dos Caixão. Zé dos Caixão. Eita. Agora você pegou pesado, viu? Zé dos Caixão. É, deve ser um sobrenome importante, né? Bom, me acostuma, não tem problema. Eu vou logo lhe dizer uma coisa, eu tô precisando arrumar um casamento. Zé dos Caixão pra mim, encaixou com o meu nome, ó. G e Zé dos Caixão. Vai dar certo demais. Depois nós podemos botar até fazer um adesivo e botar o nome de nós. G e Zé dos Caixão e botar no parabriso do nosso carro. Pra onde nós passar, aí o povo vai dizer, ó, não vai G ali, mas é dos Caixão. Vai dar certo demais. Me diga uma coisa, a profissão que você tem é qual? A gente coloca o adesivo na tampa. É, dá pra botar na tampa, mas assim, ó, o meu mesmo, meu carro, não tem tampa. Mas se o seu tem, nós botamos, não tem problema não. O meu tem porta. E o seu tem tampa, né? Pois é. Você quer que bote na tampa da frente, na tampa da trás? Como é que você quer que bote o nome de nós? G e Zé dos Caixão? Diga aí. Na tampa de cima. Na tampa de cima. Tem tampa do lado, tampa em cima. É, seu carro é bem diferente, né? Seu carro é bem diferente, mas tem pneu, não tem? Roda. Me diga aí. Só anda carregado. Mas tu não tá pensando que eu vou carregar teu carro, não, né? Olha, Deus me livre, minha filha. Já andei de carroça de jumento. Lá em casa que tinha um. E o pobre do jumento sumiu. Papai botou eu pra carregar água, levando a carroça. Dá certo, não. Papai dizia, minha filha se encaixa direitinho com você. Nunca entendi porque papai dizia isso. Mas esse negócio de carregar esse carro seu aí com você dentro, não tá pra mim não, viu? Nós dá outro jeito, né? Não se preocupe. O meu carro, ele não tem pneu, mas ele já viajou. Hoje está estacionado e não sai mais pra lugar nenhum. É mesmo. Ah, pois vai servir pra andar a andar, viu? Vamos ter que andar a pé, viu, Zé? Mas na randa, não tem problema, não. Me diga uma coisa. E onde é que tá estacionado esse seu carro? Diga logo aí pra saber pelo menos onde ele fica, porque já que ele não anda com ninguém dentro. Pra nós pelo menos ir lá tirar umas fotos ao redor, nós dois. Diga aí, onde é? Embaixo do chão. É, aí você pegou o pesado, meu amigo. Debaixo do chão. Você cavou um buraco e botou o carro lá dentro, rapaz. Mas rapaz, não era teu, não. Não foi eu que cavei. Tu pegasse esse carro de alguém, foi? Foi que cavaram. Cavaram pra tu. Tu ainda pagasse pra cavar um buraco e botar o carro que não era teu debaixo do chão pra esconder. Rapaz, eu não sei se eu vou guardar isso comigo, não, viu? Tô pensando que as autoridades têm que saber disso. Não dá não, meu filho. Eu não vou compactuar com isso, não. Porque depois vai sobrar pra mim. Entendeu? Vai sobrar B.O. pra mim e eu não me agrado dessas coisas, não. Negócio de justiça aí, eu tô fora, viu? Sete palmas abaixo do chão. E você foi logo botar sete palmas abaixo do chão o carro. Rapaz, você vai tirar ele de lá e sobe, porque deve ter dado um trabalho da bichinha pra botar aí pra tirar. Mas rapaz, e agora? O que é que nós faz? Eu vou fazer uma coisa pra você. Arruma outro jeito, deixa esse carro pra lá, esqueça isso. Se eu fiz de conta que você não me contou essa história, nós compras outra. Muita gente, muita gente. Jogou terra em cima. Muita terra, muita terra. E depois foram lá e construíram um túmulo, um jazido. Foi um jazido e por o que eu tô vendo, já apudeceu, viu? Porque tá vindo um inaca da bexiga lixa. Quando você fala, ó. Você já morreu, foi? Hã? Só fazem dez anos. Por isso que a catinha tá desse jeito. Bala-me, nossa. Jesus, sangue de Jesus tem poder. O homem já morreu. Eita, meu Deus do céu. O homem já morreu. O homem já morreu. O homem já morreu. O homem já morreu. O homem já morreu.